Em pérolas de poesia dessa semana, nós vamos falar da terceira edição da família de escritores do meu livro Liberdade e Encantamento em Prose e Verso, lançado em 2018 da editora Rede Sem Fronteiras. Hoje, então, nós vamos falar da minha irmã, Maria Genires Morato Arnault, que nasceu em Belo Horizonte na década de 40, psicóloga, psicanalista, foi professora titular de Teoria da Personalidade e Psicanálise na Universidade Fumec e Newton de Paiva Ferreira, de 1975 a 1985, psicanalista clínica em consultório durante 40 anos em Belo Horizonte. Escritora, poetisa e grande declamadora, quem cantava com sua arte em saraus e festas culturais, Aprendi com ela a arte da declamação, ao observá-la encantada. Publicou seu livro de poemas, Do Outro Lado da Rua, a Parede Nua, em 1995, pela editora Artes e Contos. Lá ela fala, o psicanalista escuta a voz do poeta dizendo Desde criança que ser artista, acho que nasci artista, manifesta. Falando assim, me vejo narcisista, nunca consegui ser calculista. Ela faz a conversão poética do sintoma social, como os excluídos da sociedade. O poema aqui apresentado é Do Outro Lado da Rua. Geniris foi poetizar em outras esferas, com nossos pais, em 2014, para um grande sarau poético, do outro lado da vida. Do outro lado da rua, a parede nua, a parede sua, a parede nossa, a parede deles, eles na parede, nós nessa parede, nessa estranha rede, Que de sede, desce, um tecer tão louco, de riscar um pouco a prisão da vida, que tanto pretende e na parede prende. Picha, picha, vai pichando tudo, vira, revira, vira, gira, vai girando o mundo, no temar que teima, do temor que teme, nesse gira imundo. Traçado, traçado, espalhado, sentido, empalhado, espelhos roubados desse videogame, de rostos virados, desse submundo dos desempregados. Picha, 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 vai pichando tudo, picha dores, picha horrores, picha humores, picha amores, picha nomes sedutores, picha banheiras de damas e as damas dos seus senhores, picha bichão, picha o bicho papão da nossa eleição. O sangue que esguicha nessa evocação, o suor que pinga em tal aflição. Força que desloca na colocação do cartaz que exibe sem confirmação. Na mágoa que sufoca na descolação, falta que reclama a exclamação. O olho que espia e ali se refugia, no véu da fantasia que cobre a expiação. Gozo ou imaginação, tudo cabe nessa ilusão. Da palavra crua, do desejo mudo, do dizer da rua. Lixo social, lixo sexual, lei de talião na parede sua. Que não é só nua, é contestação, força de expressão, da interdição, da contradição, instituição. Obrigado. 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 Obrigado.